Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total, unidos em um só coração, por esse Brasilzão. Olá pessoal, boa tarde. Gente, sabe quem esteve no Brasil e exerceu a sua cidadania? Ela veio votar, gente. Ela votou em um colégio chamado Santa Maria na Zona Sul de São Paulo, Ana Paula Arósio. Claro, né pessoal? Acho que qualquer pessoa reconheceria Ana Paula Arósio, porque ela tem milhares de fãs aqui no Brasil, né? Que curtiu a atriz aí em várias novelas, também em propagandas, né? Bom, e ela continua sendo simpática, porque ela tirou foto com uma fã. Também no final do vídeo eu vou dizer pra vocês, o motivo também dela estar no Brasil, parece que tem trabalho novo para a atriz aqui no Brasil. E eu vou contar no final do vídeo para vocês. Olha só, gente, o registro foi feito por uma fã no último domingo ao sair da escola onde a Ana Paula Arósio votou. Olha só, gente, ela tirou uma foto com uma fã e eu estou postando essa foto, que é essa daí que vocês estão vendo aí, ok, gente? Essa fã que tirou essa foto com a Ana Paula Arósio também se chama Ana Paula. E muitos comentários de saudades da Ana Paula Arósio ali na página dessa fã, viu, gente? Bom, e segundo uma jornalista aqui brasileira, Ana Paula também estaria no Brasil porque ela vai fazer uma peça de teatro. O Aguinaldo Silva estaria lançando aí, gente, no Espaço Cultura em São Paulo, uma peça de teatro que a atriz Ana Paula Arósio deverá atuar. Ela fará a lendária Luz del Fuego, dançarina da Noite Carioca. Ela foi pioneira do nudismo. Ela foi uma vedete das décadas de 40 e de 50. E se isso for realmente verdade, dela fazer essa peça em São Paulo, com certeza, gente, vou fazer o possível para ir na peça, tirar fotos e postar aqui no canal fotos da Ana Paula Arósio, de quem sou bastante fã, ok, pessoal? Bom, também tem a notícia que outras atrizes disputam a vaga de Luz del Fuego aí no teatro. Mas Ana Paula é a número um. Outras atrizes como Luana Piovani, ok, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo.